Yo! Asco de leste ao oeste, como o peste do sul ao sudeste Sou rap é greche, norte e nordeste, epiderme e veste Arranco roupas das verdades poucas, das imagens fostas Partindo pratos e bocas com tapas, mata essas moças Toma! Eu meto lacos com baques, derramo frases, ataques Atiro chak nas bases dos meus sotaques Oxi! Quero entupir nossos pones, arrepetirem nomes Reproduzindo seus clones, se afastem dos microfones Traz o nível baixo para singles fracos, acho de cadastros Não sigo seus rachos, negados padrachos Cidade negada como madracha, teados já não arrastam Esses órfãos com pré-catas baixam, ninguém mais empata Meto meu chapéu de palha, sigo pra batalha Com força, garra inchada, se cravo em minhas mortalhas Tive que correr mais que vocês, pra alcançar minha vez Carra com nitidez, exigidez, me fez gosto camponês Exerce influência, tendência e vivência Crenças destinos, se assumem, são clandestinos Se negam, não nordestinos Vergonha do que são, produção sem expressão própria Se afastem da criação, morrerão porque são cópias Eu não vejo cabra da peste, só carioca e paulista Só pistaleira e nordeste, não querem ser repentistas Rejeitam estilografura, cordel que é literatura Quem não tem cultura, jamais vai saber o que é rapadura Foram nossas mãos que levantaram os concretos Os pédios, os tetos, os manifestos Não querem mais intermédios, eu quero acesso direto As rádios, palcos abertos, inova e projétios Proteste-os, arremesso fetos Escuta, a cidade só exige porque viemos antes A dor desses é tirantes, com sua sangue imigrante Rapadura, eu venho de gênio, rasos canaviais Metro Norte, Nordeste, o povo no topo dos festivais Toma! E nordista, agarra essa causa que trouxeste Nordestino, agarra a cultura que te veste Eu digo Norte, vocês dizem Nordeste Norte, Nordeste, Norte, Nordeste E nordista, agarra essa causa que trouxeste Nordestino, agarra a cultura que te veste Eu digo Norte, vocês dizem Nordeste Norte, Nordeste, Norte, Nordeste Norte, Nordeste Norte, Nordeste Norte, Norte Norte, Norte Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL